e essa aqui é a ravenala o caso da ravenala tá ela já tá no ponto de colher eu colhi aqui ó aonde a semente ela fica dentro dessa cápsula aqui dentro tá vendo ó fica dentro dessa cápsula aqui dentro da vendo lá dentro tá a capa da semente aqui tá cápsula da semente ela tá lá dentro tá vendo a semente azul ok aqui tá vendo aí aqui agora nós vamos cortar tirar tudo esse tirar tudo esse que se essa essa palha e cortar ela e deixar ela partir conforme ela tá focando aqui quando terminar de focar é o tempo da gente limpá-lo tá bom ela contém uma duas três quatro cinco seis sete pencas ok sete penca cada cacho da de 14 a 10 até oito pencas ok um forte abraço e que deus abençoe